Simplesmente, acabei descobrindo o perfil do primeiro hacker que entrou no Roblox E ele se chama Nolly Nolly entrou no Roblox em outubro de 2008 Faz um tempinho, né? Só um tempinho, só graças a Deus E como vocês podem ver, esse aí é o avatar de Nolly Ele utiliza essa máscara, que é meio triste, né? Tipo, o cara tá triste, ele precisa de um abraço E como vocês podem ver, ele tem meio que uma sombra atrás dele O seu avatar totalmente preto e cercado de sombras E eu não faço ideia o porquê E eu também acabei descobrindo que o Nolly, ele tinha um jogo no Roblox E o nome do jogo se chamava A Tempestade E bem, há relatos que se você entra nesse jogo e fica lá por bastante tempo O Nolly acaba ficando muito bravo contigo E também há relatos que dizem que se você ficar por muito tempo dentro do jogo A Tempestade Você simplesmente acaba se desconectando da sua própria conta do Roblox Bem, eu entrei aqui no Google só pra vocês darem uma olhadinha bem de perto como que é o avatar dele Que bem, é um avatar muito normal, né? Tipo, não é normal! Bem, mas basicamente esse aqui é o Nolly, né? Eu utilizava essa máscarazinha aqui Bem triste, né? Bem triste, olha o coitado dele, véi! E bem, aparentemente quando você entra no jogo dele O jogo simplesmente te desconecta e você acaba ficando com esse avatar aqui Quando você loga na sua conta novamente Eu não faço ideia o porquê isso acontece, né? Beleza, né? E bem, é o que diz nesse vídeo aqui no YouTube, né? E quando você loga novamente, o seu avatar fica assim Ai, meu Deus! Tá, então vamos começar com as investigações, não é mesmo? Tô aqui no meu Roblox Então vamos precisar o nome dele aqui primeiramente, né? Nolly Tá, aparentemente ele não existe Meu Deus, é possível! Tá, enfim, eu acho que a conta dele não existe mais não, véi Na moral, o que aconteceu com esse cara, véi? Tá, eu entrei aqui no Iron Moons e até tentei precisar o nome dele aqui Pra ver se aparece a conta dele Mas, mano, não tem vestígio algum sobre esse cara Se ele já existiu mesmo, véi Ele realmente não aparece, ó Calma aí, ó Não aparece Não aparece! Bem, eu acho que ele não existe, né? Assim eu posso já finalizar o vídeo Não, brincadeira Bem, meus amigos, eu acabei achando o jogo Acho que era o jogo dele, basicamente, né? A tempestade Meu Deus! Tá, foi criado por um tal de suede Mas tem um nolly aqui no final, hein? Olha, olha lá! Vamos ver o perfil dele aqui, então Ah, não, véi O cara já foi banido, mano Então vamos entrar no jogo dele aqui Ok, aparentemente eu estou no jogo do primeiro hacker do Roblox Então vamos ver se isso aqui é real Tá, começando aqui Começou muito bem, né? A gente tá, tipo, numa tempestade E por enquanto é tudo normal, né? Enfim, vamos chegar aqui Opa, tudo bem? É, tem uma coisinha ali, mano E eu já tô ficando com medo, já Tem um amigo aqui ASPX Oi, amigo, tudo bem com você? Esse aqui é o Nolly, será? Eu não faço ideia, mano E aí, Nolly, tudo bem com você? O cara me matou, véi! Nossa, véi Eu só ia dar um abraço nele O cara logo me mata Você é louco, que merda! Tá, aparentemente é isso? Não tem mais nada no jogo? Nossa, mas que sem graça, véi! A teoria, no caso É que quando eu saísse do jogo dele Ou se eu ficasse por muito tempo no jogo dele Eu ia ser desconectado na minha conta do Roblox E quando eu fosse logar novamente na minha conta Eu ia aparecer com esse avatar aí Vamos ver se é verdade, né? Tá, eu fiquei aqui um pouquinho no jogo E apareceu o seguinte Nolly tá triste! Meu Deus! Nolly vai esmagar você? Como assim? Eu não fiz nada, cara! Mano, demorou pra aparecer as mensagens Porque eu fiquei aqui por muito tempo O que tá escrito aqui? Traduz aí, editor Que eu não entendo inglês Eu sou do Paraguai Oxê que caiu O espinho lá caiu, mano O Nolly deve tá bravo, hein, mano Ele deve tá bravo Porque eu irritei ele, véi Tá, vamos ver Opa, Nolly Tudo bem, amigo? Tudo bem? Dá um abraço Dá um abraço, vai, mano Eu sei que você não tá irritado Eu sei que você me ama Alô? Alô? Ai, meu Deus! Tá desmoronando! Não, ele vai me esmagar! Socorro, eu tô vivo Tô vivo Opa, tô vivo O templo foi destruído, véi Tá, era só isso? O templo é esmagado Mas ele não ia me esmagar Nossa, véi Eu destruí o templo do Nolly Ele ficou bravo com a minha presença no jogo Tá, o Nolly, aparentemente, era bem antissocial, né? Ele não gostava de ninguém perto dele, né? Ele já ficou até bravo aqui, mano Ô, Nolly Ô Ô É só isso? Que merda! Ok, aparentemente, esse é o mapa do Nolly Se você ficar muito tempo nele Ele acaba ficando irritado contigo E fica triste por algum motivo Só pela sua presença dentro do jogo E bem, eu tô na minha conta aqui Vou até atualizar a página aqui pra vocês verem E bem, eu não fui desconectado, né? Então aí, podemos dizer que já tem um pontinho falso aí Já tem um pontinho fake Fake, né? E bem, eu vou copiar o nome desse cara aqui Vou colocar no Early Moons Pra ver o que que aparece Ok, acabei entrando aqui no Early Moons E, véi Ele tá com o avatar Igual aquele vídeo fala Bem, será que esse aqui era um cara, né? Que acabou entrando no jogo do Nolly Só que foi desconectado, tal E acabou ficando com esse avatar Sei não, hein? Sei não! Esse aqui tá com um cheirinho de mentira Tá com um cheirinho de fake, né? Mas, ó A última vez que ele ficou online Foi há dois anos atrás E o mapa, ele foi criado em 2010 E a última vez que ele foi atualizado Foi em 2010 também Bem, esse cara aqui Ele tá banido, tá ligado? Então, não se sabe muito bem Sobre a existência desse mano aqui Tá, eu pesquisei esse mesmo nome dele aqui No Roblox Só pra ver o que aparece E, mano Aparece muita gente com um avatar igual Todo mundo com um avatar meio obscuro aqui, né? É, os caras fazem um avatar obscuro Mas dá pra ver o sorrisinho deles aqui no fundo Ó, que sorrisinho bonito Tá, eu entrei aqui no jogo de novo Porque eu quero ver uma coisinha Que eu acabei passando despercebido Que é o nome desse cara aqui ASPX Eu não sei se isso aqui é uma conta real E eu vou descobrir isso aqui agora Então, vamos pesquisar no Roblox ASPX Bom, tem essa conta aqui, né? Com o avatar amarelo Então, vamos clicar pra ver o que é Hehehehe Tá, ele tem um amigo e ele tem 500 seguidores Olha, olha, ele é famoso Nossa, criado em 2006 Meu Deus Um pouquinho antigo, né? Graças a Deus Tá, o único amigo que ele tem foi banido ASPX, o Lorde da Escuridão Meu Deus, que medo, véi Bem, meus amigos Não acaba por aí, não Eu andei pesquisando mais sobre o Nolly E eu acabei descobrindo que ele participava de dois grupos no Roblox O primeiro é esse daí que vocês estão vendo Que é a Coley Family E o segundo é o famoso Voidcult Essa é a pergunta Smurf, mas culto de quê? Eu não sei, meu amigo Eu sinceramente não sei Mas bem, pesquisando aqui no Roblox O Coley Family, né? Que é o grupo que ele participava Não aparece merda nenhuma Não tem nada aqui, mano Não tem nada, mas Mano, simplesmente não tem grupo nenhum Sobre o Coley Family Nossa, o bagulho faliu há muito tempo, né? Ok Eu acabei pesquisando Nolly em grupos E eu acabei achando esse grupo aqui The Voidcult Que é o famoso grupo que ele participava Supostamente, né? Que nem sabe se o Nolly realmente existiu Mas enfim O culto do vazio Louvamos Nolly como um deus Mano Mano Salvação através da destruição Poético, poético Louve a Nolly Os caras criam um grupo de religião do Nolly, véi Que que é isso? Tem um pastor Nossa, tem um cargo só de pastor Que que é isso, mano? Eu não acredito nisso, véi Eu não acredito nisso Mano, que ponto o Roblox pode chegar, véi Tá, temos esse carinha aqui Robert Void Que aparentemente o cara ama o Nolly, né? O cara é super fã do Nolly Aqui, ele entrou em 2019 É uma conta Não é tão recente Mas é recente, tá ligado? Se você for comparar com o Nolly Que entrou em 2008 É recente pra caramba essa conta Tá, eu acabei achando esse jogo aqui Vácuo intuitivo E bem, como você pode ver aqui na foto Tá essa sigla aqui ASPX Tá, eu entrei aqui no jogo E bem, eu já tô com medo O jogo é bonitinho até, né, mano? Tem até um mano pescando aqui E aí, véi, tudo bem? É, esse cara aqui Não tá muito bem, não Ô, moço, você tá bem, mano? Você tá bem? Tá, enfim Deixa o cara pescando aí, né? Tudo bem, né, amigo? Fica de boa aí Porque eu fico na minha Capela Estrela Vazia Mano, eu tenho até medo de entrar aqui Mas vamos lá Meu Deus Mano, os caras fez uma igreja Eu não sei se é uma igreja Que eles fazem reunião Sobre o Nolly Eu não sei Eles fazem um culto de alguma coisa aqui Que eu queria entender o que que é Eu acho que o povo aqui Deve idolatrar muito o Nolly E eu não faço ideia o porquê Isso aqui é bem estranho Não, vamos ser sinceros Isso é muito estranho Tá, eu acabei achando esse outro jogo aqui Conheça a Nolly O Nolly está de volta aqui Meu Deus O meu perfil desse cara, velho Não, mano, eu tô muito curioso agora O que que é isso, velho? Tá, o cara tem quatro amigos Enfim, né? Entrou em 2018 Tá, ok Acho que é nada de estranho aqui Aparentemente Sombra de Nolly O que que é isso aqui, mano? Mas o que que é isso, velho? Nossa, tem muita gente que ama Esse Down tolly O cara é o quê? O cara é presidente, mano Ok, acabei entrando aqui no jogo E aparentemente a gente está Num acampamento É isso? Tem um colchão aqui, né? Cheio de lá Ai, que é isso? Que susto, mano Que susto, seu merda Mano, que susto Tomei moço de verdade, mano Ai, sai daqui, Nolly Sai! Que que é isso, mano? O cara não vai deixar eu jogar, não Sai daqui Sai pra lá que você fosse, Nolly Sai pra lá que você fosse Sai daí Isso aqui, bicho feio, hein, mano Bicho feio, você é? Ih, tem uma pessoa morta aqui, mano Tá, ô, Nolly Você vai deixar eu jogar? Ô, mano, que cara chato, velho O cara não descola de mim, velho O cara tá grudado em mim, olha lá Tá carente, mano Você tá carente? É, eu acho que ele tá carente Tá, ó Eu queria muito ler o que que tá escrito aqui Mas com essa merda aqui Atrás de mim eu não consigo, né? A última foto dele foi essa daqui, né? Eu acho que é basicamente isso Eu queria muito ver ela de perto, meu Tá esse bicho chato aqui embaixo Muitos dizem que o Nolly Ele foi o primeiro hacker do Roblox Só que o que a gente pode ver aqui É que não existe nenhum vestígio real De que o Nolly existiu no Roblox Não tem uma print dele jogando alguma coisa Não tem nada Nem no site do Roly Moons Como vocês puderam ver Eu pesquisei bem a fundo E não achei nenhum vestígio Que o Nolly realmente existiu Na verdade ele foi o primeiro mito do Roblox Ou seja, foi a primeira historinha De um hacker que foi criada Nolly na verdade nunca existiu Bem pessoal, essa foi a investigação de hoje Eu queria muito pedir pra que você deixasse o like Que vai me ajudar bastante E é claro também Se inscreve no canal E lembre-se de ativar o sininho Porque assim você não vai perder Mais nenhum vídeo de hackers Que eu trago aqui Lembre-se também Quando você for comprar Robux ou prêmio Utilize o meu código SMURF Porque assim vai estar me ajudando bastante Bem, vou ficando com o vídeo por aqui então Um beijo, um abraço Valeu, falou e tchau 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 Tchau